Olá, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço, voltei com mais informações do Peixe, pra você que tá ligadinho no canal, vamos falar tudo sobre o Santos, você vai conhecer neste vídeo a nova realidade do Santos, a Série B do Campeonato Brasileiro em 2024, você vai conhecer os clubes que vão disputar a competição, o torcedor santista realmente vive uma nova realidade, quero falar também sobre o treinador Tiago Carpine e também o diretor de futebol Rondinelli, eles podem pintar no Santos em 2024, caso um candidato vença as eleições, você vai entender direitinho esse assunto, tudo isso e muito mais aqui no Varanda, deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pra Varanda, mais famosa do Brasil, meus amigos varandeiros, é hora de falar da 1xbet pra você, parceiro oficial do canal Varanda Futebol Debate, na 1xbet você tem bônus de até 300 dólares e pode palpitar de montão em jogos que acontecem no mundo todo, tem jogos da La Liga, da Bundesliga, da J League, jogos rolando no mundo todo e olha, você ainda utiliza o cupom do canal, que é o Vê Futebol, tudo maiúsculo e tudo junto, e ao clicar no link que está fixado nos comentários, você realiza o seu cadastro e apoia o Varanda Futebol Debate. Algumas dicas pra você? La Liga, na Espanha, tem Getafe e Valencia, dia 8, amanhã, tem Real Betis e Real Madrid no sábado, Mallorca e Sevilha, e também tem Barcelona e Girona no domingo, eu já fiz os meus palpites e você também pode fazer o mesmo, vem pra 1xbet você também, link fixado nos comentários pra você. Meus amigos varandeiros, o assunto é treinador. Já é sabido por todos que Marcelo Fernandes não será o comandante do Santos em 2024. Após o Santos ser rebaixado para a Série B, fica claro e evidente que o Marcelo não ficará no comando do Santos em 2024. Isso não quer dizer que o Marcelo será demitido. O Marcelo deve acabar sendo aproveitado internamente nas categorias de base ou até mesmo como auxiliar fixo no time principal. E claro que já existem conversas de todos os candidatos com alguns nomes, né? Por exemplo, o candidato Ricardo Agostinho, que tem como vice o doutor Ivan Ludovici, quer para o ano que vem, a dupla Thiago Carpini, Thiago Carpini e também Rondinelli. Rondinelli, que é diretor de futebol no Juventude e era diretor de futebol no Água Santa, e Thiago Carpini, que foi vice-campeão paulista pelo Água Santa e classificou o Juventude para a Série A do Campeonato Brasileiro. Colocou o Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro. Olha, as informações que nós colhemos é que já existe um pré-acordo, caso o Ricardo Agostinho vença as eleições no próximo sábado, para que Thiago Carpini e também Rondinelli sejam contratados. Inclusive, Carpini, caso realmente o Ricardo Agostinho vença as eleições, pode chegar já a São Paulo, Santos, para realizar as conversas finais no próximo domingo. Portanto, está aí dois profissionais, né? E claro que é um momento de eleições, muitos candidatos já conversam com profissionais. Se o Marcelo Teixeira for presidente, é muito provável que Alexandre Galo seja o coordenador de Marcelo Teixeira. O treinador não deve ser Marcelo Fernandes. Pelas informações que nós colhemos nas últimas horas, Marcelo Fernandes não deve ficar como treinador independente de quem vencer, né? Todos os candidatos devem ir ao mercado. No caso do Galo, vai acontecer uma conversa assim que o candidato assumir, né? Neste período de transição. Somente no caso do Ricardo Agostinho, que já está definido que Galo não vai permanecer no clube e Rondinelli será o profissional contratado. Da mesma forma, Thiago Carpini é o nome favorito de Ricardo Agostinho. Vamos aguardar, né? Tem realmente uma semana decisiva o Santos Futebol Clube. Agora, fora dos gramados, se o Santos não foi feliz nas quatro linhas, dia nove, o sócio do Santos Futebol Clube precisa realizar a melhor escolha. São cinco candidatos que concorrem ao pleito. Rodrigo Marino, Vladimir Matos, Ricardo Agostinho, Maurício Maruca e Marcelo Teixeira. São cinco opções para o sócio do Santos escolher como próximo presidente do triênio 24, 25 e 26. Meus amigos varandeiros, após o rebaixamento de ontem, o torcedor santista vai conviver com uma nova realidade. Em 2024, o Santos terá apenas duas competições para disputar. O Campeonato Paulista, que começa no dia 21 de janeiro, e também o Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Santos não terá a Copa do Brasil, onde não se classificou pelos critérios técnicos, e também não terá a Copa Sul-Americana. E olha, o Campeonato Brasileiro vai ser um Campeonato Brasileiro muito complicado também, hein? Quando analisamos os clubes que estão na Série B, fica claro e evidente que se o Santos não contratar, ou pelo menos melhorar, qualificar o seu elenco, vai ter muitas dificuldades para voltar à Série Principal do Brasil. Vamos acompanhar quais times estão na disputa? Está aí na tela para você. Brasileirão Série B 2024. Amazonas, América Mineiro, Havaí, Botafogo de São Paulo, Brusque, Ceará, Chapecoense, Curitiba, CRB, Goiás, Guarani, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino, Operário, Paissandu, Ponte Preta, Santos, Esporte e Vila Nova. Perceba aí que tem muitos clubes paulistas, hein? Ponte Preta, Novo Horizontino, Mirassol, Ituano, Guarani, né? Todos, Botafogo de São Paulo, portanto, nós temos aí seis clubes paulistas na Série B do Campeonato Brasileiro. Portanto, já dá para concluir que o Santos vai jogar 19 jogos como mandante em Santos ou em São Paulo, muito provavelmente, e mais seis jogos como visitante também no Estado de São Paulo, né? Portanto, ao todo, serão 25 jogos no Estado de São Paulo dos 38 jogos que o Santos terá no Campeonato Brasileiro da Série B. É quase um mini paulistão para o peixe, hein? O Santos que vai ter aí praticamente dois campeonatos paulistas no ano que vem. Essa é a grande verdade. muda totalmente a realidade. É claro que o nível também de competição não é um nível baixo, não na Série B, né? O esporte, por exemplo, é uma equipe muito forte e tradicional. Você tem o Havaí, você tem o Curitiba, né? Equipes também tradicionais. O próprio Goiás, enfim. Aí você tem em São Paulo, Guarani, Ponte Preta, próprio Mirassol, enfim, Botafogo de Ribeirão Preto, né? Então, é sim uma competição muito complicada, muito delicada para o Santos Futebol Clube em 2024. Com esse elenco que o Santos tem, não dá para cravar que o Santos vai voltar para a Série A, hein? Eu não cravaria. E você? Vou até colocar aqui para vocês uma pergunta. Com esse elenco atual do Santos Futebol Clube. Vou até deixar o Marcos Leonardo aí. Marcos Leonardo não vai ficar. Mas com o Marcos Leonardo, com todos esses jogadores, com o Pituca voltando, hoje, você cravaria que o Santos, com esse elenco, voltaria para a primeira divisão? Com esse elenco do Santos atual? Você crava que o Santos retorna à primeira divisão do futebol brasileiro? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Olha, quer saber a minha opinião? Eu acho que não. Se o Santos não fizer uma limpeza radical e contratar jogadores de melhor qualidade, jogadores que realmente se entreguem mais, porque o que nós temos aí é um grupo de jogadores fracassados e covardes. Essa é a grande verdade. O Santos tem um grupo de jogadores fracassados e covardes. Precisa contratar jogadores com sangue no olho. É preciso ter qualidade, mas é preciso também ter vontade. Então, o Santos precisa, de forma bastante radical, limpar esse elenco, limpar esse grupo. Olha, um percentual de 85% a 90% de limpeza. E aí, contratar novos jogadores para, claro, começar o trabalho bem feito em 2024. Não dá mais para acreditar em jogador Pereba, hein? Não podemos mais achar que jogador Pereba, em algum momento, vai ajudar o Santos. Não ajudam. Preciso contratar novos jogadores. Quero saber a sua opinião. Deixe aí nos comentários. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau.